1824 1824 Nasceu a nossa São Simão Hoje, apesar de ser humilde Já foi com marca de liberão São Simão, verso da proclamação De um povo solidário e potente É orgulho, meu padre, da saúde Importante pra terra da gente Sua história se relaça com a nação Teve a honra de não ter que receber Assim como na revolução Os simonenses Foram combater Maravilhosa É nossa cidade Arturo, água, limpa e recanto Tenho orgulho De ser simonense E poder divulgar Seus encantos Nossa bandeira É tão linda Com seu brazão Sobre os braços da cruz O vermelho sobre o branco É o amor pátrio E a justiça é representada No azul São Simão, melo, pedra É de um bichão E um povo feliz E altadeiro É do meu pai E da saúde Pra praia e do meu E da praia e do meu E do seu braço É do meu pai E da saúde E da praia e do meu E do seu São Simão São Simão